Hoje Hoje Caminharei Abraçado, meu bem Pelas ruas sem rumo Descobrirei Que no amor é melhor Quando tudo está escuro E sem falar Nossos passos de grão Procurar outra porta E se abrirá Com meu coração Quando o amor se aproxima E passará Que mistério terá Pode ser minha noite E ao despertar Alguém minha verá Consequências da noite Eu sei que será Uma noite ideal Nunca mais esquecida E vou sorrir e sonhar e dançar Escutando a vida Escutando a vida Esquecerei A tristeza e o mal E as dores do mundo Escutarei Mil violinos tocar Pelas ruas sem rumo E passarão E passarão E passarão Que mistério terá Pode ser minha noite Ao despertar Ao despertar Ao despertar Alguém minha verá Lan 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 Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um som como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Quem sabe canta assim, quero ouvir Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é tua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites de lua Tem uma varada que é minha e que é tua Vem morar comigo, vem que a senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Portina de seda, o seu corpo novo Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando com as paredes até anoitecer Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Então vencei Eu quero ouvir a senhor Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Só dá você Você vem não sei de onde eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome mais Nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite E toda noite no meu quarto vem me entorpecer 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 Demorei muito pra te encontrar E agora? Tem um jeito todo especial de ser Quem é quise Fico louco com você Que abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento vou adinho contra o teu Será que é o sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei Quantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê, eu quero só você Eu quero Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você E o pensamento voa de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, quantas vezes eu dancei Quantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê, eu quero só você Eu quero ouvir assim Quero só você Quero só você Quero só você Só você Só você Só você Só você Só você